Olá! Percebemos que a profissão é uma coisa que deixa os jovens muito inseguros. Por isso, nós já fizemos uma gravação sobre engenharia mecatrônica com o João Vitor Medina e muitas pessoas nos responderam, elogiaram. Então, surgiu esse quadro, aonde sempre teremos alguém falando sobre a profissão que já tem ou sobre a faculdade que escolheu. Isso vai ajudar muito você, hein? Ser jogador de futebol é uma profissão? Bom, eu acredito que todo mundo, principalmente os jovens, hoje até as mulheres, gostariam de estar em um bom time e ser um famoso jogador de futebol. Então, eu trouxe o Hugo Gomes, que é um profissional, gente, do São Paulo Futebol Clube. É a terceira vez que nós estamos entrevistando. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sônia. É a terceira vez que eu venho aqui, estou muito feliz. Poder conversar um pouquinho sobre a minha história, contar um pouco sobre a minha profissão, sobre os meus estudos. A conciliação desses dois é que é um pouco... Não existe muito no futebol essa conciliação entre futebol e estudo, né? Então, vou contar um pouquinho disso. Você fez faculdade de... Educação Física, sou formado. E ajudou muito no futebol? Ajudou, ajudou bastante, porque dentro da minha profissão a gente não é simplesmente jutar uma bola, englobar o preparo físico, a potência, o desgaste e o meu estudo, a educação física, proporcionou que eu conhecesse um pouco mais do meu corpo, da minha musculatura e não depender somente de um profissional para cuidar dessa área. Eu mesmo posso ser um profissional que, claro, além dos profissionais capacitados que tem no clube, eu também posso me policiar sabendo disso. Hugo, essa faculdade, ela foi feita na pedido do seu time ou você que escolheu? Não, o clube ele proporcionava isso, ele sempre pagou, sempre bancou os atletas, sempre deu a opção do atleta fazer a faculdade, mas na maioria das vezes o atleta não opta por isso, porque é complicado mesmo você conciliar o futebol com os estudos, porque o futebol é uma profissão, tem uma carga de trabalho muito grande, então os atletas normalmente não escolhiam estudar também. Eu falei, vou tentar e no fim das contas deu certo, fui o primeiro formado da categoria de base de cotia e hoje muitos fazem tendo um espelho de mim, que conseguiu se formar e eles acreditam que podem também. Olha que o que ele está falando é tão importante, porque talvez a pessoa apenas começa a jogar num campinho de futebol, alguém descobre, leva, fica famoso e não estuda. O que o Hugo fez, você vê, dá um suporte para ele, tanto fisicamente como intelectualmente, porque você começa a falar bem o português, a escrever bem, é um suporte que eu acho que você deveria pensar muito se for seguir essa carreira. Outra coisa, quando você, no caso, você foi para a Espanha recentemente, né? Sim, fui para a Espanha. Acabou minha idade de categoria de base no São Paulo, completei 20 anos e aí você vai para o profissional. O São Paulo, pensando numa projeção de carreira, me emprestou por um ano para a Espanha, para jogar meu primeiro ano como profissional na Espanha e ganhar uma bagagem para que eu volte para o São Paulo com mais experiência e possa atender todas as expectativas deles no time profissional. Então, agora eu estou voltando, vou sentar, vou decidir meu futuro para o clube e vou ver o que é melhor para mim. Bom, além de conhecer outros países, aprender outras línguas, você tem um salário bom, né? Todo mundo quer saber. Não, é um salário que, bom, hoje é bom, o jogador de futebol ganha bem, mas assim, é uma carreira curta. Se o jogador não souber investir o salário dele e não souber fazer planos para o salário achando que é infinitamente, não, o jogador de futebol tem que pensar muito bem quando ele começa a ser bem e fazer, estruturar a vida dele, porque daqui 10, 15 anos acaba e ele tem que ter uma vida, uma sequência de vida planejada para ele sair bem. O estudo ajuda nisso, ajuda você também a aprender a administrar seu dinheiro, porque sem estudo nada disso é fácil. Olha, você falou tudo o que uma pessoa precisa ouvir em qualquer carreira, né? administrar bem o dinheiro, a idade vai chegando e você amanhã sabe que pode ter uma outra profissão, porque você está preparado. Bom, agora, só para encerrar, olha bem lá para a câmera e dê um conselho para aqueles que estão querendo e acham que a vida de jogador de futebol é um mar de rosas, né? Fica famoso, mas não é tanto assim, né? É, não é fácil. Bom, depois que você conquista e chega onde você quer, tudo é muito bom, porque você está... eu acho que em qualquer profissão, quando você atinge aquilo que você quer, você está feliz. Mas para que isso aconteça, você tem que abdicar de muita coisa. Eu abdiquei de estar perto da minha família, de sair no final de semana com meus amigos, de curtir fest para, desde os 12 anos, ficar focado naquele sonho. E hoje, tendo meu primeiro ano como profissional e tendo uma projeção bacana de carreira, claro que você fica feliz, mas tem que ralar muito e tem que ter o sonho muito bem planejado e com tudo, porque senão fica pelo meio do caminho, porque é muito difícil. Valeu muito, viu, Hugo? Valeu para todos nós. Você está gostando desse quadro? Tem alguma profissão que você gostaria de saber mais detalhes? Então, inscreva-se no youtube.com.br, cenário feminino, faça o seu comentário, que nós vamos, com certeza, atender você. Hugo, muito, muito sucesso. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Um beijo.